Você não precisa de nenhum livro de alta ajuda Você só precisa de uma decisão, uma renúncia Você não precisa de uma sessão de terapia Você só precisa de um amor de Deus em sua vida Deixa Ele entrar em sua vida e você então verá tudo lindo Vem pros braços de Jesus comigo Sua vida agora vai fluir, eu sou maraconta de ti Sou a presença do Senhor que você vai sentir Então verás as bênçãos do Senhor chegar aqui Voltar pro mundo nunca mais não quer mais repetir Falar pros teus amigos mas eles não querem ouvir Sou a presença do Senhor que você vai sentir Então verás as bênçãos do Senhor chegar aqui Voltar pro mundo nunca mais não quer mais repetir Falar pros teus amigos mas eles não querem ouvir Eles não querem ouvir Paulo Martins, uma voz para Cristo Voz para Cristo Voz para Cristo Veja Ele entrar em sua vida e você então verá tudo lindo Vem pros braços de Jesus comigo Sua vida agora vai fluir, eu sou maraconta de ti Sou a presença do Senhor que você vai sentir Então verás as bênçãos do Senhor chegar aqui Voltar pro mundo nunca mais não quer mais repetir Falar pros teus amigos mas eles não querem ouvir Sou a presença do Senhor que você vai sentir Então verás as bênçãos do Senhor chegar aqui Voltar pro mundo nunca mais não quer mais repetir Falar pros teus amigos mas eles não querem ouvir Eles não querem ouvir Falar pros teus amigos mas eles não querem ouvir Falar pros teus amigos mas eles não querem ouvir Eu sou a presença do Senhor que você vai sentir Falar pros teus amigos mas eles não querem ouvir